Temos hoje connosco um novo valor da música portuguesa que nos vem apresentar um tema do seu primeiro disco. Senhoras e senhores, vamos receber Manuel Amorim. Dessa vez o vento leste em outubro, manhã cedo trouxe a areia do deserto à mistura com o medo à memória desse dia posso juntar o teu rosto tu eras um mercenário, eu tinha dezesseis anos É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois Não foi por tua vontade que quiseste fazer história África é a tua coroa de vergonha, não de glória Foi amando de quem sabes e com muita conivência de alguns dos que hoje falam do direito de gerência É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois Ao tribunal que te julga já te vejo argumentar Não é justo que tu pagues e outros possam continuar Deixa a parda largar, é hora de te reformar Os tornados e os tomalox tomaram o teu lugar É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois É igual quem te mandou as ortigas e depois um e um são dois Ei, bambi, tui, 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 tui